Fala cara, hoje você vai aprender a pegar todas as montarias do Terraria E assim poder ser um corredor de cavalos Um apicultor Ou mesmo explorar o oceano e suas maravilhas A primeira montaria é a geleia Trata-se dessa geleinha aqui que tem esses pulos enormes Com ela você vai poder ir mais alto do que o normal Vai poder flutuar na água Diminuir o seu dano de queda pela metade E ao pular em cima de monstros Você vai causar dano Para invocá-la você vai precisar de uma cela de geleia Que pode ser conseguida ao derrotar a geleia rei O qual é esse monstro aqui com essa coroa Que fica pulando perto de você Se você não sabe invocar todos os chefes do Terraria Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela Um vídeo mostrando para você como você consegue invocar todos os chefes do Terraria A segunda invocação é a abelha É esse monstrinho aqui que possui um voo limitado Mas você no pré-hard mode é um dos itens que vai permitir que você possa voar Ele é um monstro que possui um voo até que razoavelmente rápido E ele cancela o dano de queda Para ela você vai precisar do óculos de mel Que pode ser conseguido derrotando a abelha rainha A próxima montaria é a tartaruga Ela tem uma alta mobilidade dentro de água De água doce ou do oceano Entretanto, quando você chega na superfície Ela é bem lenta E para ela você vai precisar de uma cela dura Pode ser conseguida dentro de caixotes dourados Ou caixotes de titânio Que são pescados em qualquer lago do seu mapa Se você ainda não sabe como pescar com uma boa habilidade Melhorando sua pesca Tanto no pré-hard mode quanto no hard mode Eu vou deixar um vídeo aqui no canto direito superior da tela Que vai te ensinar tudo que você precisa saber sobre a pesca A próxima montaria sua é o coelhinho Ele é esse bichinho aqui com esse olhão preto E ele é bem rápido A vantagem dele é ter uma alta velocidade Ele possui pulos mais altos Uma grande velocidade E cancela o dano de queda Para você montar ele Você vai precisar de uma cenoura albina Que vai ser conseguida O seu NPC pescador Fazendo as missões do pescador Exatamente na quinta missão do pescador Que você completar Você vai conseguir a cenoura albina Se você não sabe como que muda A skin dos NPCs da sua cidade Pois aqui é uma skin diferente Da que começa seu no jogo A do pescador Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela Um vídeo falando sobre o líquido brilhante Que com ele você vai conseguir mudar a skin dos seus personagens A próxima montaria sua vai ser o pula-pula Com ele você vai poder pular para todo canto do seu mapa E também dar grandes mortais Além disso, a queda quando você está com o pula-pula Ela é muito mais rápida Para você montar o pula-pula Você vai precisar de um item chamado pula-pula E o pula-pula pode ser comprado da garota da festa Quando você estiver lá no seu mapa Você pode vir até ela Entrar na sua lojinha E aqui comprar o pula-pula A próxima montaria é o carrinho de golfe E pode aumentar bastante sua velocidade no pré-hardmode Ele reduz também o dano de queda Mas não cancela ele E para poder montar o carrinho de golfe Você precisa das chaves no carrinho de golfe O qual pode ser comprado no seu NPC golfista Depois que você atingir 2 mil pontos de golfe É de mais de 8 mil A próxima montaria sua é o flamingo Ele tem uma alta aceleração E ele pode flutuar na água Assim como nadar em uma velocidade mais alta Para montar o flamingo Você vai precisar do apito molusco Pode ser comprado na lojinha da zoologista Mas só vai aparecer esse item para você Quando você tiver completado 25% das entradas do seu bestiário Que trata-se desse negocinho aqui Parece um livrinho dos seus itens E aqui nos filtros Você vai poder ver todas as coisas que existem Você completando 25% de todo ele Você será capaz de comprar o... A próxima montaria é o cavalo pintado Trata-se de um cavalinho que ele é pintado E à medida que você corre com ele Ele vai aumentando sua velocidade de movimento E na velocidade de movimento máxima Ele é capaz até de dar dano no inimigo que estiver na sua frente Para ele você vai precisar da sela de couro empoeirada Que é possível comprar também na sua zoologista Quando tiver 30% do seu bestiário completo O próximo é o cavalo branco Que também trata-se de um cavalinho que ele é branco Ele também tem uma aceleração de movimento quando você corre E na velocidade máxima ele vai causar dano aos inimigos Você vai precisar para invocá-lo de uma cela real dourada Também pode ser comprado da zoologista Ao você atingir 30% do seu bestiário A próxima montaria é o cavalo sombrio Também é um cavalinho que corre na velocidade máxima Causa dano no inimigo E ele é negro Para ele você vai precisar da cela reforçada preta Que pode ser comprada também da zoologista Ao você atingir 30% do seu bestiário O próximo é o maravilhoso tubarão de lava Tem essa altíssima velocidade embaixo da água Porém fora da água ele vira quase um peixe morto E outra grande vantagem que você tem com ele É que você possui imunidade a lava Podendo então nadar aqui nas suas piscinas de lava Para montá-lo você vai precisar de um sangue super aquecido Pode ser obtido tanto no caixote da pedra infernal Quanto no caixote de obsidiano Que pode ser pescado aqui mesmo nos seus lagos de lava Essas são todas as montarias do pré-hard mode Que você consegue até o modo perito Existem algumas montarias especiais Que você só consegue se você estiver no modo mestre E essa trata-se do livro mágico Que vai permitir que você tenha um voo Com um certo limite de altitude Você vai conseguir voar até Acho que 3 ou 4 quadradinhos aqui pra cima Você não consegue voar mais que isso Mas ele tem uma alta velocidade E ele você vai conseguir durante o evento Exército Ancião Durante a quarta onda do Exército Ancião Ele vai aparecer Trata-se desse monstro aqui Subido em cima de um livro Para montá-lo você vai precisar de um tomo do Mago Sombrio E o Mago Sombrio tem aproximadamente 25% de chance De que drope o tomo do Mago Sombrio Agora vamos para as montarias do Hard Mode E a primeira delas vai ser o Basilisco Trata-se desse dragãozinho aqui Que vai ter pulo duplo E vai ter uma alta velocidade de movimento Quando permitido que ele corra E quando ele estiver na velocidade máxima de movimento Qualquer bicho que se encontrar contra ele Vai tomar dano Eu não assumo esse BO E para montá-lo você vai precisar de um chifre antigo E esse chifre cai do Basilisco Que é esse monstro que fica no subterrâneo do deserto Ele tem 2% de chance de vir dele E é possível ver ele aqui ó O Basilisco Esse bicho fica pulando aqui no subterrâneo do deserto A próxima montaria é uma montaria um pouquinho diferente Ela no lugar de você montar em algo Você vai se transformar em um lobo Isso mesmo Essa é a montaria do lobo Você vai se transformar no lobo E poder andar por aí Ele tem uma velocidade mais rápida E também um pulo mais alto Para você se transformar no lobo Você vai precisar do colar de lili O colar de lili é obtido no seu bioma da neve À noite Depois que você derrota os bichos chamados lobos Você tem 4% de chance de que venha o colar de lili O próximo é o unicórnio Que é esse bicho aqui Tem o chifrinho né Que é realmente um unicórnio É mesmo é? Ele tem uma alta velocidade de movimento E é muito bom para escapar de inimigos Ou para enfrentar alguns tipos de chefes Ele tem o pulo duplo também Portanto podendo alcançar altas alturas E uma velocidade para pegar a velocidade de movimento bem rápido E também se ele estiver na velocidade máxima Ele causa dano no inimigo que bater Para montá-lo você vai precisar de uma maçã abençoada E a maçã abençoada cai do próprio unicórnio Que fica no bioma de sagrado Com 3,33% de chance E trata-se aqui ó No bioma de sagrado Esses unicórnizinhos que ficam pulando aqui também O próximo é o porco dragão Ele tem um voo Porém o voo dele é limitado Entretanto na terra ele tem uma alta velocidade de movimento Porco aranha Porco aranha Para montá-lo você vai precisar de uma trufa escamada E você pode pescar essa trufa escamada Em alguns locais No bioma de consagrado do subterrâneo No subterrâneo da corrupção E a próxima montaria é a geleia alada Ela é igual a outra geleia Primeira que você teve no mapa Entretanto ela tem uma asa Permite que você tenha voos Não também tão longos Porém você consegue voar por algum tempo Diferente da outra geleia Você vai possuir uma velocidade de movimento um pouco maior Porque você vai conseguir voar Mas de resto ela é tudo igual Ela tem uma alta velocidade de queda Ela pode pular em cima dos inimigos e dar dano Ela flutua na água E o item que você vai precisar para invocá-la É da garupa gelatinosa Pode ser obtido derrotando a geleia rainha Trata-se desse chefão aqui Que é uma geleia E na segunda forma Ela pode ganhar o mesmo formato assim da sua montaria Também voando A próxima montaria é a rena Trata-se desse bichinho aqui Que pode correr também Com uma velocidade de corrida Mas também ela tem a especialidade de conseguir voar É, você pode ser um Papai Noel aí E ela tem uma boa movimentação no ar voando Para montá-la você vai precisar dos sinos de renas Pode ser conseguido Da rainha do gelo Durante o evento lua congelada Você tem 6,67% de conseguir dela Se você não sabe invocar todos os eventos do Terraria Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela Como você pode invocar todos os eventos aqui no Terraria A próxima montaria é Scootlix Trata-se desse bichinho esquisito aqui Parece um alien Tem uma alta velocidade de movimento E a grande vantagem dele É que é possível ele atirar com os olhos Dando dano aos inimigos Quando olha pra eles E é um dano bem bom Para consegui-lo você vai precisar Do embaralhador de cérebros E você pode conseguir o embaralhador de cérebros Na invasão marciana Chamada loucura de mar Durante a loucura de Marte Você pode encontrar esse carinha Chamado Scootlix Sentado no próprio montaria Que a gente tenta conseguir É dela que você vai conseguir Esgropar a montaria que você deseja Por desse atirador Scootlix Você vai conseguir pegar Um embaralhador de cérebros Com uma chance de 3,33% Se você ainda não sabe Como invocar a invasão marciana E tudo que tem de bom nela Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela Um vídeo falando sobre esse evento legal Aqui do Terraria A próxima montaria é o UFO Trata-se dessa montaria Aqui você tem um carrinho de UFO Você vai com ele É um voo infinito Você pode voar para qualquer lugar do mapa E tem uma velocidade até que razoável E para montar essa montaria Você vai precisar da chave do carro Cosme Também pode ser conseguida na invasão marciana Dessa vez derrotando o chefe da invasão marciana Que é o disco voador de Marte Você tem uma chance de 16,67% De pegar a chave do carro Cosme A próxima será a vassoura de bruxa E você Satanás Também é uma vassoura que possui voo infinito E você pode voar para qualquer lugar do seu mapa com ela E ela é assim Uma vassourinha de bruxa Para montar ela você vai precisar do item Vassoura da bruxa Que pode ser conseguida durante a lua de abóbora Durante a sexta onda da lua de abóbora Aparecerá essa árvore da morte E derrotando essa árvore da morte Que você consegue a vassoura da bruxa Com uma chance de 20% Adivinha ela Somente claro se você estivesse Pelo menos na dificuldade de perigo A próxima é a criatura lendária Ela está nesse peixinho aqui Que tem uma alta velocidade de movimento Debaixo da água E também ela pode voar E ter um voo infinito Também ela é muito rápida É um dos melhores movimentos que tem Principalmente quando você sai da água Aí ele fica rápido por um bom tempo Para montá-lo Você vai precisar da trufa cogumelita Pode ser conseguida Ao derrotar o duque Peixe-dragão A próxima montaria é a furadeira Ela está nesse negócio aqui Para furar E ela tem uma alta velocidade de mineração Você consegue minerar muito rápido com ela Além de ela possuir voo infinito Então você pode voar com ela Para qualquer lugar Entretanto você não pode atacar com ela Então é meio que inútil assim Para uma batalha Para montá-la Você vai precisar de a unidade de contenção da furadeira Que é o único item construído Dentre as montarias Você vai precisar vir Uma bigorna De oricalco ou de mitrio E trazer 40 barras de luminita 40 barras de clorofita 40 barras de cogumelita 40 barras de espectral 40 barras de pedra infernal E 40 barras de meteoritos Essas são as montarias que você consegue No hard mode No modo clássico ou perito Agora existem algumas montarias específicas Para o modo mestre A primeira Que é esse bicho insano aqui Que ele começa a atacar fogo À medida que ele começa a correr rápido E quando ele bater em algum inimigo Ele também vai causar dano Para montar a cabra Você vai precisar de um item chamado Caveira de cabra Ela você pode conseguir Após derrotar No hard mode E no modo mestre A parede de carne E dentro Da sua bolsa do tesouro Pode vir ela A próxima é a marca negra Trata-se desse navio pirata Que também tem voo infinito Uma alta velocidade horizontal E causa dano Nos inimigos Qual você bate Com eles de frente Para conseguir essa montaria Você vai precisar Da marca negra Pode ser conseguida Durante a invasão pirata Ao derrotar O chefe da invasão pirata Que é o holandês voador E possui uma chance De 25% Que ele deixe cair A marca negra A próxima montaria É a árvore amaldiçoada Que é uma árvore Que tem uma extrema velocidade Nua terra Ela não voa nada Mas na terra Ela anda Com uma velocidade Muito alta Ave Maria Para consegui-la Você vai precisar Do galho maldito O galho maldito Pode ser conseguido também Durante a lua de abóbora Da árvore da morte Existe 25% de chance Que ela drope para você O galho maldito A próxima montaria É o tanco el Trata-se desse tanquinho De guerra aqui Ele tem uma velocidade Somente em terra Um pulo duplo Entretanto a vantagem dele É que ele atira Nos inimigos Desse jeito aqui Tendo um dano Razoavelmente bom E ele Você vai precisar Do tanque de brinquedo Pode ser conseguido Durante o evento Lua congelada Do Papai Noel NK1 Que é um dos chefzinhos Dessa lua congelada Tem uma chance De 25% De que caia dele Então cara Se você gostou Desse vídeo Ou ele te ajudou Em alguma coisa Lembre-se de deixar O valeu Para o seu comentário Aparecer entre os primeiros Comentários E ter uma cor diferente Lembre-se Ativa o sininho E do Me maseia E do Me meseia Tchau, tchau.